Olá pessoal, vou cantar agora uma música em homenagem a nossa querida Umbanda Chama-se Nação Querida É uma música de autoria do meu sogro Jorge Dogum Fico feliz de ouvir essa música sendo cantada em vários locais do Brasil É uma cantiga que conta a história da nossa Umbanda Fala com a Umbanda Um índio caboclo guerreiro O jesuíta que zambém viou Por sua força e sabedoria Abraçou a Umbanda com o seu amor Um índio caboclo guerreiro O jesuíta que zambém viou Por sua força e sabedoria Abraçou a Umbanda com o seu amor No dia 15 de novembro Zélio de Moraes teve a incorporação Foi em 1908 No bairro Odineve Uma revolução Houve muita discórdia No centro de mesa com uma revelação Quando ele disse eu vim cumprir a missão Vou ficar na bandeira da nossa nação Vitória, meu pai, vitória De um índio guerreiro, um desbravador Acabou nas sete encruzilhadas Quem plantou a semente que se alastrou Um bando é amor, fraternidade Um bando é bondade, é peregrinação É lutar em prol da caridade Para os nossos guias Para os nossos guias Darmos evolução São glórias São glórias, meu pai, são glórias São glórias para homenagear Cabo das sete encruzilhadas Neste solo sagrado De pai Oxalá Salve a nossa Umbanda Salve a nossa nação querida Salve o caboclo das sete encruzilhadas Salve o caboclo das sete encruzilhadas